Olá, meus queridos, nós estamos aqui para juntos começarmos mais uma meditação matinal diário com o Senhor, porque nós sabemos que as primeiras palavras que nós dizemos a nós mesmos logo no início do dia, podem definir como será esse dia, e não existe maneira melhor de começar um dia com a presença de Deus na nossa vida, na nossa alma, e nós dizendo isso para nós mesmos, dizendo a nós mesmos que queremos que neste dia a presença de Deus seja plena conosco, desde o começo dele até o seu fim. Por isso te convido a iniciar comigo esta meditação matinal poderosa. Respire fundo. Mais uma vez Acalme o seu coração em Deus. Tenha plena certeza de que Ele se faz presente agora, neste momento, com você. Iniciemos Juntos Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na Sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Sua proteção. E Sua mão está me guiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos, porque o Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cura-me, ó Deus. Socorre-me com Tua força. Guarda-me com Teu poder. Protege-me com Teu amor. Guia-me com Teu Espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá Tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias da nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor, porque somos preciosos para Deus. Um bom dia pra você. O Senhor é meu pastor e a sua vida. O Senhor é meu pastor e a sua vida. O Senhor é meu pastor. Legenda Adriana Zanotto